Olá, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Jéssica. E esse é mais um Pala Ocha. Oi, eu sou a Camila. Oi, meu nome é Jéssica. E esse é mais um Fala Ocha. Tchau. E no... Peraí, tem bombas. Muitas bombas. É bom, gente. No mês de junho a gente resolveu fazer algo diferente. Então a gente trouxe alguns convidados LGBT. E no episódio de hoje... Temos uma convidada especial. Mais do que especial. Mas tudo bem. É tudo por comemorar que Jéssica está aqui no Fala Ocha de novo. Oi, vamos lá com o Sérgio Batista. Finalmente trouxemos o Chesh de novo. Inclusive, Chesh, o seu episódio é um dos mais ouvidos, viu? É porque eu falo muita besteira aí atrás. Quer dizer que é divertido, que as pessoas gostam. E que você fala muito bem. Eu acho que eu entendi isso. E hoje a gente decidiu falar de um filme lindo. Que eu até assisti com o Chesh também esse filme. E a gente ficou meio em prantos, meio acreditando novamente que o amor genuíno existe. De tão lindo que é esse filme. Qual o filme que vamos falar, Jéssica? Vixe, você está emocionada mesmo. Eu estou. O filme de hoje é Nós Duas, que foi lançado em 2019. É um filme francês, dirigido pelo italiano Filippo Meneghetti. E conta a história de Nina e Madeleine, que esconderam seu profundo e apaixonado amor por muitas décadas. Do ponto de vista de todos, incluindo a família de Madeleine, Elas são simplesmente duas vizinhas vivendo no último andar de seu prédio. Elas vêm e vão entre seus dois apartamentos, compartilhando as delícias do dia a dia juntas. Até o dia em que seu relacionamento é virado de cabeça para baixo por um evento inesperado. Levando a filha de Madeleine a lentamente descobrir a verdade sobre elas. Tentamente mesmo, viu? Bicha, tantos anos. Chesh, a gente quer saber de você. O que você achou desse filme? Quais pontos, assim, te chamou a atenção? Olha, no começo eu achei um pouco estranho, porque ele começa meio que esquisito, né? Um corvo, a gente não sabe se é menina e tudo mais. Aí, no decorrer da história, acho que o que mais me emocionou foi a forma como foi contada a história delas. Porque foi mais nos gestos, nas ações, assim, em si, do que falando. Até porque a Madeleine não podia falar. E aí, o que ela mostrava de emoção foi o que fazia a gente se emocionar também. Porque como ela não podia falar, e a gente também não podia falar para a filha. E aí, a gente ficava na mesma angústia de não poder. E eu acho que foi o que mais me atraiu no filme. A gente ia descobrindo junto com a filha também algumas coisas. E isso ia trazendo um encaixe do quebra-cabeça. Foi interessante. Eu gostei muito também do filme. Principalmente, teve uma coisa que me chamou muita atenção. Como eles construíram as cenas em que, logo depois que a Madeleine tem um derrame, Nina entra no apartamento, né? Tem a primeira sequência que ela entra. Se senta na cama. A cuidadora passa, para, sai, vai na cozinha, volta, para de novo e vai embora. E não percebe a presença dela ali. Pô, meio que uma alegoria mesmo dessa relação delas duas, né? Estava na cara, ela estava ali o tempo todo. Elas tinham essa relação há 20 anos. E ninguém percebia. Porque ninguém se dava o trabalho de olhar um pouco mais, né? É como se tivesse as vistas, mas ninguém se desse o trabalho de olhar um pouco para ver o que estava acontecendo, assim. Para se preocupar com elas, né? E eu achei isso muito, muito bem pensado, assim. Porque fica muito na cara e ninguém percebe. Nenhum os filhos não percebem, a cuidadora não percebe. Mas eu adoro como as personagens são problemáticas também. Elas têm problemas. Elas não são perfeitinhas. Elas não têm um relacionamento de 20 anos totalmente perfeito, sem problemas. Não. Elas têm as personalidades delas com questões e medos. E isso reflete também na narrativa, né? Quando a Madeline tem medo de contar para os filhos e logo depois tem o derrame que deixa ela sem poder falar e sem poder se movimentar sozinha. O que eu acho que é mais legal também isso é justamente quando ela não pode falar é que tudo começa a se mostrar para a filha, né? Justamente no momento que ela não pode se explicar e contar a sua própria versão. É quando a filha descobre e começa a entender esse lado. Porque para ela a mãe tinha um amor imenso pelo pai, coisa que não era verdade. E ela idealizou uma mãe tão perfeita e tão heterossexual na sua versão porque ela não conseguia entender que a mãe tinha suas próprias necessidades. E eu acho que desde o começo do filme dá para a gente perceber o olhar angustiado de Madeline. E aí, se a gente está percebendo como é que uma pessoa tão próxima, que acho que até o neto percebe essa angústia, e a filha não tem esse tato, né? Esse bloqueio de ter uma mãe e idealizou de uma forma tão... Acho que como a maioria dos filhos, né? Idealizam os pais e tudo mais, que não conseguem ver o que a verdadeira mãe dela é e como ela vive a vida dela. E eu acho isso muito forte, assim, que é a forma que a filha entende que não era um casamento feliz, mas ao mesmo tempo ela, tipo, se espelha naquilo pelo fato de duas pessoas viverem a vida inteira juntos, né? Só aconteceu o final do relacionamento porque o pai faleceu. E aí, meio que... Eu acho que tem muito a ver com essa idealização do que ela quer para ela, mas, tipo, ela não tem a sensibilidade de ver o que é o melhor para a mãe. Nessa etapa da vida da Madeline, é o fato dela não poder falar e ela não poder fazer suas escolhas, né? E aquela cena que ela consegue se levantar, ela já estava na fisioterapia, mas... E aí você fica, meu Deus do céu, ela está se esforçando muito para dar os sinais. E a filha não percebe. Eu acho que isso vai angustiando a gente também, assim como deve estar angustiando a Madeline, porque a gente, como pessoa que está assistindo, a gente não pode participar da ação de nenhum jeito. E aí, do mesmo jeito, a Madeline não consegue se expressar sem a voz também. Mesmo a gente vendo que está claro, está claro para a gente, a gente fica naquela angústia. Só que eu acho que por isso que acaba prendendo a gente. Assim, logo no começo, de mostrar que elas ainda continuam extremamente apaixonadas, mesmo 20 anos depois, sabe? E a forma que elas se olham também, para mim, eu acho muito lindo, assim. E por isso que eu falei logo no começo do episódio, de que me fez acreditar novamente que existem amores mágicos no mundo. Enfim, é um filme que faz a gente ter um pouquinho de calor e, ao mesmo tempo, angústia sobre envelhecer, né? Não, porque é uma sequência muito, muito forte, a sequência logo depois que a Madeline tem o derrame. E Nina volta para o apartamento. Você percebe que no apartamento dela tem pouquíssimas coisas, então, quer dizer que ela passava mais tempo, ela morava com a Madeline praticamente, né? E ela só fazia esse trânsito quando era necessário pela presença de outras pessoas, no caso, os filhos dela, algo assim. Então, você construía a vida com a pessoa, tem uma vida com a pessoa, mas você não pode, e você tem uma pessoa com quem você quer passar o resto do tempo, que resta, e muita coisa para viver ainda, e você do nada já não tem mais, e não pode falar nada. Muita angústia, eu fiquei muito angustiada com Nina, tipo assim, sentindo aquilo tudo. Principalmente a parte que ela fica observando pelo olho mágico, tipo, todo mundo entrando na casa e tudo mais, e entra uma pessoa que ela não conhece, que é a cuidadora, e ela não poder ir lá naquele exato momento, sendo que ela estava totalmente angustiada sem saber o que tinha acontecido. E aí, mostrar justamente a câmera como se a gente fosse Nina olhando pelo buraquinho do olho mágico. Aquilo me dá uma certa angústia e está na pele dela, porque o apartamento está vazio. A gente descobre há pouco tempo que ela não estava no apartamento, elas viviam juntas mesmo. E aí é que ela vai para o hospital, não pode ficar lá, porque não pode contar para a filha, e aí tem que voltar sem saber notícias. Eu acho que isso foi o que mais me angustiou mesmo. Isso do hospital também, você não poder... E se Madeline não saísse do hospital? Sabe? Você não teria o direito nem de visitar a sua esposa, né? Porque é quase uma cônjuge. Tipo, você conviver com uma pessoa 20 anos, na mesma casa, com sonhos, vida, briga, tudo junto, no mesmo pacote. É uma vida inteira juntas mesmo. E aí você não poder nem visitar, isso para mim é uma das coisas que me afeta muito, sabe? Sobre ser LGBT. É isso de não poder fazer tal coisa, sabe? Tipo, para quem já namorou alguém no armário, sabe que é muito parecido, né? E tipo, eu tive vários gatilhos, assim, sobre essa sensação também com isso, né? E a gente acaba se espelhando, assim, em algumas situações, e a gente fica, caramba, velho. É muito pior ainda, sabe? Do que você ter que dizer, ai, minha amiga. Nesse caso, é algo de saúde, sabe? E se você ama alguém, você quer cuidar de alguém, esse é o momento que você mais se sente incapaz, né? A família não deixa você visitar, e ela ficou lá, sem dormir, esperando, sabe? Eu acho que a tortura que a gente vai vendo Nina passar, a gente acaba se identificando, assim, muito com as nossas dores também, né? E eu acho isso muito forte, assim, no filme. E o desespero também, né? Quando a filha descobre, ai, que ela realmente afasta ao máximo, e a gente vê Nina correndo atrás, e a questão do número também, que ela dá o número, e aí depois a emoção de quando, lá no asilo, ela consegue se levantar e discar, e quando cada número que ela vai acertando, remete a gente à ligação, que ela estava desesperada de Nina, tentando contar. Nossa, acho que tudo foi muito bem detalhado, né? A gente tem que assistir com bastante atenção, porque tudo faz uma mescla muito boa. É. Mas é isso, o filme, tipo, eu tinha visto o trailer antes, e eu meio que fui sentindo... Eu sabia o que ia acontecer, né? Sabia do derrame e tal. Mas a tensão de em que momento isso vai acontecer, o que é que vai engatilhar, né? Isso, o que é que vai disparar a situação e tal. É muito bem feita a construção dessa tensão, eu acho muito legal. É doloroso, mas não é algo que não é real, né? Não é uma coisa, assim, fora do comum. Me lembrou muito aquele outro filme francês, Amor, né? Que é uma situação muito parecida, a diferença é só que o casal é hétero. Mas é muito importante retratar isso também, né? Porque também a gente começa também a perceber e ver a gente também nessa condição de mulheres não heteronormativas, o que é que pesa na nossa vida ou não, no que é que a gente vai poder fazer ou não depois, né? Passa muito daquele amor líquido, né? Que acho que teve muito... Não sei se agora, meio que tá quebrando muito esse paradigma, mas antes era como se as pessoas LGBTs não conseguissem permanecer em um relacionamento. Quando os héteros se relacionam por muitos anos, mas não são fiéis, porque a ideia do matrimônio e essa duração, geração de família, conta muito. E aí, Bauman fala muito sobre essa questão de amor líquido, sociedade líquida, que eu acho que desconstrói a questão do que você é, e mais de como você se relaciona com outras pessoas, e isso vai independente de sexo, né? Eu posso ser, eu sou uma pessoa lésbica, que o meu sonho é ser mãe, construir uma família, ter um lindo jardim, uma hortinha e tudo mais, e isso não faz ter um sonho heterossexual. É um sonho de uma mulher lésbica, então, é um sonho lésbico. Eu quero ter um relacionamento sáfico que vai durar a minha vida toda. Essa ideia de, ah, o relacionamento não era perfeito, mas foi duradouro porque ela viveu a vida toda do lado dele, e é o amor da vida dela. Isso vai muito de como a gente lida com nossas relações, e como as outras pessoas projetam a gente, né? Eu acho que a gente, LGBT, a gente tem um peso muito grande de relações rápidas, principalmente porque essa história de construir família era muito heteronormativa. E acho que com o tempo isso vai se desconstruindo, até porque agora a questão legal de ter duas mulheres como mães, assinadas em cartório, acho que vai, aos poucos, modificando essa ideia de família. Bom, gente, depois dessa frase maravilhosa da Chesh, chegamos ao fim do nosso primeiro bloco, né, amiga? Não tenho mais o que falar depois dessa, tô aqui impactada. Arrasou. Eu também não consigo mais... Vou calar a boca. Bom, gente, voltamos para esse segundo bloco. E agora, Chesh, qual é o quadro? Qual é o quadro, Jéssica? Ah, eu tô com duas Jéssicas hoje, gente. Tá complicado lembrar qual é o meu nome. Tô quase aberto. Ah, meu nome é Jéssica? Amiga, você não tá monogâmica hoje, você tá com duas Jéssicas. Bi-Jéssica hoje. Então, amiga, Chesh, me conte, conte para nós, para os nossos ouvintes. Mais uma história do Brejo. Histórias do Brejo. Foi a primeira vez que eu fui conhecer a minha sogra. Não a primeira sogra que eu conheci, mas a primeira vez que eu fui conhecer a sogra da menina que eu tava namorando. Eu conheci meu sogro e tudo mais. Aí, o que é que eu fiz? Minha sogra tava vindo pra casa da menina que eu tava namorando. E aí, eu fui, tipo... Minha mãe sempre tem uma história. Quer conquistar a pessoa, fazer um social, tem que levar uma comidinha, fazer alguma coisa, né? Minha mãe cozinheira. Aí, ela falou, pergunta o que é que sua sogra gosta de comer, que aí, quando ela chegar, você faz e já tem uma boa primeira impressão. Perguntei. Aí, era um bolo de tapioca. Nunca tinha comido, nem visto, um bolo de tapioca na minha vida. Aí, o que é que eu fiz? Trouxa, apaixonada, né? Casseriana, não tem que ir dar. Fui pesquisar como era, perguntei à minha mãe. E aí, aprendi a fazer o bolo. Ela comeu, ela adorou o bolo. Só que aí, eu fui experimentar e eu odiei o bolo. Eu não gosto de bolo. Eu descobri que eu não gosto de bolo de tapioca. Justamente o bolo que eu fiz pra minha sogra. E aí, quando eu tava comendo, eu tava comendo com aquela cara de ai, meu Deus, que bolo horrível. Como é que uma pessoa pode gostar de um bolo desse? E ela elogiando. Eu não sabe, tipo, ai, tá muito bom o bolo, o bolo mais gostoso desse de tapioca que eu já comi. E eu, tipo, com aquela cara, porque eu sou muito expressiva. E isso é um erro crucial, meu. Porque qualquer coisa que você faz pra mim, eu vou estar com uma cara ou muito boa ou muito ruim. E aí, eu acho que ela ficou com a impressão de que eu não tava gostando da conversa, mas, na verdade, eu não tava gostando do bolo que eu fiz pra ela. E aí, a primeira impressão que eu quis causar ficou muito ambígua, porque ela gostou do bolo, mas acho que ela pensa que eu não gostei dela. E aí, depois, eu tive que reverter em outros encontros e foi péssimo. Ou seja, não façam bolo de tapioca pra sogra de vocês no primeiro encontro. Essa é uma dica pra história de... Ai, gente. Nunca faça bolo de tapioca. Não sei se eu gosto de bolo de tapioca, amiga. Você já comeu, Jéssica? Não, acho que não. Uma tapioca específica que vende na feira, tudo durinha, tem que quebrar ela, molhar com coco. E é só pele e coco, leite condensado, um bolo doce que é gelado, não vai pro forno. Aff, não gosto. Dica! Bom, gente, agora chegou o momento da dica. Então, Chess, a gente queria saber alguma dica. Pode ser filme, série, livro, música, algo que você curtiu na última semana ou nos últimos tempos aí. Fala pra gente. Na verdade, a minha dica é um canal no Telegram, pode? Pode. Porque eu tô assistindo os filmes, se chama Cine Saf, é só digitar o arroba Cine Saf, eu fico lá e eles legendam as séries e filmes e é muito legal. Como vocês estão vendo, é a nossa convidada que tá indicando. Por favor, não dá blog, né, gente? Então, Jéssica, estamos terminando aqui, infelizmente, por nós ficaríamos conversando aqui mais umas duas horas. Inclusive, a gente vai continuar conversando depois que o portal acabou o episódio. Começou as gravações da terceira temporada de Daily Word. Daily Word. Sim! Sim! Então, gente, não é porque a gente não falou de Daily Word ainda aqui que a gente não vai falar. A gente tá aguardando a terceira voltar e o spoiler é vai ter convidados muito legais. E eu vou ser a vilã porque eu vou ficar falando mal. Mas a gente vai defender, ora pois. Me coloca de promotora. Fala, Chessi, então... Pra me encontrar, você vai no banheiro, acende e apaga a luz três vezes e aí faz uma bozina de caminho. Mentira, o meu Instagram é arrobachessi e é isso. Não se preocupem, lá no nosso Instagram o arroba FalaPot. O perfil da Jéssica vai estar linkado nesse episódio. Então, você vai lá, dá um joinha pra engajar também o post e segue a Chessi. É isso, gente. Tchauzinho! O FalaPot é feito por... Roteiro. E a apresentação... Camila Pedrosa. E Jéssica Araújo. Edição... E mixagem... Adaviana. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br www.lgbtpodcast.com.br E... E... Pim... Pim...